Vamos com o Alfredo Neto, é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Alfredo Neto, como que nós estamos de vagas na Casa do Trabalhador para hoje? Bom dia para você novamente. Olá, bom dia novamente, Ana. 278 vagas disponíveis para os trabalhadores que estão aí desempregados e querem voltar ao mercado do emprego, ter a carteira assinada. Entre elas, Ana, tem 24 vagas para auxiliar de logística, 5 vagas para borracheiro, 1 para cabeleireiro, 5 para camareira de hotel, 4 vagas para consultor de vendas, 3 vagas para eletrotécnico, 22 vagas para jardineiro, lavador de veículos, 1 vaga. Também existem 3 vagas para mecânico de refrigeração, 10 vagas para motorista carreteiro, 9 vagas para motorista de caminhão, 8 vagas para oficial de serviços gerais, 10 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, São 9 vagas para operador de caixa e tem 9 vagas para pedreiro e também vagas para repositório de supermercado, 1 vaga e para servente de ônibus, são 12 vagas. Agora, Ana, a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Trasagoso, horário de funcionamento das 7 às 17h30, não fecha para almoço e lembrando que fica próximo ao Shopping Popular na área central.